Liga todas, deslinguem por favor o microfone, vamos começar. Eu acho que, não sei se já estamos ao vivo, vai começar agora. Welcome to the Second Virtual Book Fair USA, we are going to presentation of Yami Saeed. Hi, good morning, good afternoon, good and good night, who asked them from our country of the world, my name is Yami Saeed, I am cultural ambassadour at Virtual Book Fair USA, I introduce and convert to an encyclical representative quest, Maria Alice Bragança, Cristiana Vitória, Jacqueline Golda, Marta Cortezão, I am present to the schedule in Brazilian Portuguese. Olá, olá para todos, boa noite, boa tarde e bom dia para todos e de todos os países do mundo presentes aqui, já agradecendo já de início a todos os amigos e artistas que vêm nos assistir, peço que vão no comentário e comentem, porque é muito importante comentar as lives aqui para as meninas também, essas meninas maravilhosas hoje que vão se apresentar aqui, que é a Maria Alice Bragança, Cristiana Vitória, Jaqueline Golda, Marta Cortezão. E hoje a temática aqui da nossa roda de conversa vai ser respeito à diversidade e as diferenças, que é uma temática muito atual para os dias de hoje. Eu vou fazer o início aqui das considerações iniciais, peço as meninas já para se programar aí, eu vou chamando na sequência, como eu já disse antes, o Jame Saite, uma embaixadora cultural aqui na feira virtual do Deolivro, né, virtual Book Fair, o USA, e agora eu vou começar as considerações, falar sobre a temática para vocês e depois eu vou chamar as meninas aqui conforme eu já passei o cronograma para todos. Então, como nós vamos falar de diferença, o que é diferença? É o entendimento de que todos os seres humanos são sujeitos de direito e pode exercê-los em condições de igualdade e na forma de lei, independente de suas características ou diferenças. E qual é a importância de respeitar as diferenças de cada um? Conviver com a diversidade e respeitá-la possibilita aprender novos olhares sobre o mundo, ampliar horizontes e formas de pensar, tipo sair da bolha e conhecer diferentes realidades. Respeitar a diversidade é uma habilidade interpessoal fundamental para viver em sociedade. Respeitar a diversidade é compreender que todos somos iguais e, ao mesmo tempo, reconhecer a singularidade e as diferenças de cada um. A diversidade humana inclui todas as maneiras pelas quais somos semelhantes e diferentes, seja por religião, crenças, estado, civil, gênero, orientação sexual, deficiência, idade, ascendência, nacionalidade e raça, dentre outros. Apreciar a diversidade e não discriminar envolve entender suas dimensões e saber como trabalhar em vários contextos. Aqui fica minhas considerações iniciais. Vou dar início aqui, vou passar a fala para a nossa convidada Maria Alice Bragança. Por favor, pode abrir o microfone. Então, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas e todos que vão nos assistir. É sempre um prazer participar da feira. Muito obrigada sempre, Jamis Said, pelo convite e à Confederação Internacional do Livro por organizar essa feira que nos permite exatamente essa ponte internacional com todas as falas do mundo. Eu acho que nessa feira a gente já teve um sarau para a Maya Angelou, né? E incluiu as vozes de mulheres poderosas, como a Lilian Rocha, né? Eu sou poeta, sou jornalista, mestre em comunicação social, professora aposentada nessa minha área, né? E prezo bastante essa questão da circulação de ideias. Então, o que eu pensei foi trazer a voz de uma outra mulher poderosa, que é a Ana dos Santos, que escreve nesse livro, né? Pequenos Grandes Lábios Negros, nesse processo de circulação de novas vozes e ideias que o Mulherio das Letras tem proporcionado aqui no Brasil. O poema se chama Olhar Calibre 38. Se tem um olhar que toda pessoa negra sabe reconhecer, é o olhar racista. Desde criança aprendemos que somos diferentes e que vão nos olhar de forma diferente. Só não sabemos o porquê. O olhar Calibre 38. Atira para matar. Eu sinto cheiro de racista de longe. É cheiro de pólvora. Recomendar outras autoras. Eu acho que é uma forma de nós, escritoras, poetas, contribuirmos na circulação de vozes diversas. Então, eu trouxe também Eliana Potiguara, né? Uma das primeiras mulheres de povos originários que escreve aqui no Brasil. E Conceição Evaristo. Se tiver a oportunidade, vem algum poema mais tarde. Obrigada, Maria Alice, por a sua fala. Eu vou passar a fala agora para a Cristiana Vitória. Maria Alice, dá um adendo, Cristiana. Maria Alice, eu esqueci de falar. Ela é do Rio Grande do Sul. Ela é jornalista. Ela é poeta, escritora. E agora eu estou passando a palavra para a Cristiana Vitória, que é professora, diretora escolar. Ela é do Rio de Janeiro também. É bailarina de dança do ventre. Cristiana Vitória. Se apresente, Cristiana. Olá. Sou Cristiana Vitória. Sou natural do Rio de Janeiro, Brasil. Trabalho na Baixada Fluminense. Sou pedagoga, gestora de uma escola municipal no município de Queimados. Além disso, começo a dar os primeiros passos como escritora. Também trabalho na parte artística com dança cigana, dança do ventre flamenco, ainda como aprendiz. Porém, são fontes de grande empoderamento e que fazem com que o nosso trabalho cresça muito. A partir de que, quanto mais a gente se alimenta de coisas positivas, de coisas boas, mais a gente tem para contribuir e compartilhar. Agradeço antecipadamente ao convite de estar participando dessa roda de conversa. A nossa coordenadora, Jamis Saidi. Espero trazer uma contribuição bem positiva a respeito do tema, a partir das experiências vivenciadas aqui na Baixada. Obrigada, Cristiana Vitória. Eu vou passar a palavra agora para a professora Jaqueline Gaudar. Nada mais do que ela mesmo falar sobre ela, quem ela é, fazer sua primeira apresentação aqui na roda de conversa. Jaqueline Gaudar. Olá, bom dia a todos e todas. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão me ouvindo nesse momento. Eu me chamo Jaqueline Gaudar. Sou professora há mais de 16 anos no magistério, exercendo a atividade, trabalhando com o ensino fundamental, o ensino médio, ou seja, crianças e adolescentes. Então, já vi muita coisa e eu acredito que pela minha experiência, pela minha vivência em sala de aula, esse tema que nós estamos debatendo agora, nesse exato momento, não só nós, mas eu acredito que toda a sociedade brasileira, atualmente, estamos voltando a discutir a questão das diferenças, e também tentando mostrar que direitos e deveres são para todos. Porém, existem diferenças e o nosso Brasil é múltiplo, ele é diverso. Nós temos aí uma união de pessoas diferentes, seja qual for a sua diferença, em relação à cultura, em relação à escolaridade, à classe social. Então, a gente deve realmente compreender melhor um pouco essa nossa diversidade. de nada melhor do que uma sala de aula. Então, eu venho aqui trazer a minha fala, enquanto professora, que eu acredito, realmente, que para a gente poder combater o preconceito contra qualquer tipo de discriminação, seja ela racial, intolerância religiosa, enfim, classe cista, classe social, eu acho que a gente tem que começar como base, através da educação, através de políticas públicas, com as crianças, porque eu já vi muitas crianças serem salvas. Como eu sou uma professora daqui do Rio de Janeiro e sempre trabalhei na comunidade, eu também sou da Baixada Fluminense, nascida e criada, trabalhei muito nas escolas da periferia. Então, eu vi muitos alunos serem salvos pela educação para não entrar na vida da criminalização e também serem salvos de problemas que estavam passando em casa. Eu acredito que o que nós estamos vivenciando agora, nesse exato momento, essa questão do bullying em sala de aula, nos ambientes escolares, essa questão dos ataques às escolas, eu acho que é uma conversa que nós temos que ter com toda a sociedade, porque o papel é de todos nós, não é só dos pais o dever a educar, mas também de toda uma sociedade. Então, eu acredito muito que através da palavra, através da escuta ativa em sala de aula dos nossos alunos e através da educação, a gente pode melhorar e conscientizar as pessoas sobre essa diferença. Obrigada, Jaqueline. Obrigada pela sua fala. Agora, eu vou passar a fala aqui para a Marta Cortesão. A gente está se conhecendo agora. Avisando que a temática, a escolha da respeito à diversidade e à diferença foi da professora Jaqueline, porque cada feira, cada roda de conversa, eu escolho uma integrante ou um integrante para trazer essa temática, para que não seja eu que escolha essa temática, que eu já estou apresentando. Então, isso é muito importante dar essa liberdade de escolha a quem está participando, a um dos participantes. E a Marta Cortesão, eu estou conhecendo agora, ela já veio fazer uma divulgação de livro comigo, através da Maria Alice, que trouxe uma turma lá do Rio Grande do Sul. Obrigada, Maria Alice, que trouxe esse pessoal maravilhoso para cá, para me conhecer e conhecer meu trabalho. Agora, eu quero conhecer mais um pouco também da Marta Cortesão, porque a gente está se conhecendo, sei que ela é poetisa, escritora. Se apresenta, Marta Cortesão. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui novamente. Obrigada por essa acolhida. Obrigada, James Said, pelo convite, pela indicação de Maria Alice. Eu sou amazonense, de Tefé, no interior do Amazonas, mas já tem bastante tempo que eu moro aqui em Segovia, na Espanha. Então, nesse exato momento, são 16 horas e 44 minutos aqui, né? Temos aí uma diferença quase de cinco horas, né? Dependendo de que lugar do Brasil. Mas eu vim aqui, nessa live, aportar esse olhar, né? De acordo com o que Jaqueline, com o que foi falado aqui até agora, a respeito da diversidade e das diferenças, eu venho aportar esse olhar de mãe. Eu estou aqui como mãe, eu tenho uma filha e um filho que tem diferença mais ou menos de 18 anos entre um e o outro. Então, eu estou vivendo uma nova abordagem educacional, porque são muitos anos que separam e nós presenciamos essas mudanças no cotidiano também, especialmente no cotidiano, e acredito que vai ser uma conversa frutífera. Vim aqui mais para aprender do que falar, né? E para encerrar esse momento, dizer também que eu sou escritora, como disse a Jami, e que eu estou também trabalhando com poesia e a gente não para trabalhando em livro, que está em pré-venda. Mas agora, nesse exato momento, eu quero falar de um poema muito interessante, que eu gosto muito, eu acho que a poesia é um caminho para se trabalhar essa questão da diversidade. E eu vou trazer aqui um poema A Certidão de Óbito, de Conceição Evaristo, né? Já que estamos falando nesse tema, acho importante também trazer essas vozes potentes, como já também trouxe Maria Alice. Os ossos de nossos antepassados colhem as nossas perenes lágrimas pelos mortos de hoje. Os olhos de nossos antepassados, negras estrelas tingidas de sangue, elevam-se das profundezas do tempo, cuidando de nossa dolorida memória. A terra está coberta de valas e a qualquer descuido da vida a morte é certa. A bala não erra o alvo. No escuro, um corpo negro bambeia e dança. A certidão de óbito os antigos sabem. Veio lavrada desde os negreiros. E, de momento, é isso, minha querida. Passa a palavra. Obrigada, Jami. Obrigada, obrigada a todos. Eu vou pedir a Cristiana que desligue o microfone assim que terminar a fala e prestar atenção no tempo também para que cada uma possa ter seu espaço de tempo de falar. Então, eu vou fazer pergunta aqui e vou querer que as quatro, dentro da temática da minha pergunta, responda da sua forma, do seu jeito. Então, é o seguinte, como trabalhar as diferenças na escola e promover o respeito entre os alunos? Como incentivar o respeito à diversidade na educação básica com ações dos professores, dos coordenadores pedagógicos? Então, estou jogando essa pergunta aqui para vocês, tá ok? Eu quero que vocês respondam e que também tome cada uma conta do seu tempo para que todo, que não se alongue muito na resposta, para que dê espaço para outra amiga falar, ok? Então, vou começar com Maria Alice Bragança. Eu vou responder a partir da minha experiência como jornalista e como professora de jornalismo e comunicação, né? que eu acho que a escola tem realmente esse papel bastante importante que foi ressaltado, né? Já pelas outras componentes dessa roda, mas existe um papel muito grande dos meios de comunicação, que a gente sempre ressaltou isso em sala de aula na escola de jornalismo, né? E vem essa também essa nossa defesa de que o jornalismo passe, que exista um registro profissional a partir da diplomação para que os estudantes se formem com essa consciência, né? Da importância dos meios de comunicação nessa discussão. E aí, como é nosso papel, assim, o jornalista não é aquele que sabe, ele é o que sabe a quem perguntar, né? Então, para nós, é sempre essa questão de buscar, entrevistar e dar voz, sabe, aos professores que estão em sala de aula, né? E a quem vive essa experiência. E vou fazer isso na prática, então, dando voz às professoras presentes. Obrigada. Muito obrigada, Maria Alice. Vou pedir a Cristiana Vitória que desligue o microfone, que é importante todas estejam para não ter barulho externo para que a outra possa falar. Desliga seu microfone, por favor, Cristiana. Eu vou passar agora, depois que você falar, né? Porque agora é sua vez. Agora, Cristiana Vitória. Aí, após, por favor. Bem, na verdade, eu coloco na prática o que já está sendo posto pelas colegas, né? Por ser uma escola de característica de filhos de pessoas de classes populares, né? situada na Baixada Fluminense, né? Região metropolitana do Rio de Janeiro. A grande massa da população são pessoas pobres, né? São pessoas que estão na camada de vulnerabilidade, né? Na sua grande maioria, negros, afrodescendentes, e que vivem esse cotidiano da violência e trazem isso para o cotidiano da escola rotineiramente, né? Então, a escola, ela precisa sempre estar municiada para poder receber essa demanda e converter, transmutar essa energia, essa violência que está tramitando na sociedade em ações positivas, né? Hoje, especialmente, nós estamos aqui trabalhando com a questão literária, com ênfase, né? Usando, trabalhando a questão da diversidade, a questão das relações étnico-raciais, na educação antirracista, com todas essas autoras aí, como base, né? Que já foram citadas, Conceição Evaristo, né? Estamos trabalhando com Lélia Gonzalez. Gostaria de mostrar para vocês. Lélia Gonzalez, que também é uma mulher poderosa, ícone das pesquisas e das transformações de todo o empoderamento da palavra negra e da vivência negra. Enfim, é fundamental, acreditamos que seja fundamental a presença das famílias, né? Nesse processo, principalmente nesse momento em que temos tido tantas notícias de bullying, de intolerância, de violência, de ataques, né? Que estão acontecendo não só no Brasil, como no mundo todo e que deixam todos muito em alerta. Então, é importante que a família também esteja presente, vigilante nessa construção dessa personalidade e vigilante no que essas crianças estão assistindo, como eles estão assimilando essas informações e estão lidando com essa questão, tanto da violência quanto sobre a importância do respeito à diversidade. E aí desenvolvemos vários projetos. Obrigada. Obrigada, Cristiana. Obrigada pela sua palavra. Vou passar a palavra agora para a Jaqueline Gaudá. Jaqueline Gaudá. Bom, continuando então a minha fala, enquanto professora, eu leciono as disciplinas de língua portuguesa, literatura e redação, que eu costumo dizer que é produção textual, artística, literária, porque eu acredito que, através dos autores de língua portuguesa e de outros autores da literatura universal, também contemporâneos, não só a literatura adolescente, mas também a literatura infantil juvenil, que eu gostaria muito de destacar aqui, a minha alegria e felicidade em saber que o vestibular da UERJ este ano incluiu uma obra literária de Lídia Bojunga, que representa todo o universo da literatura infantil juvenil, que é uma literatura que eu sempre trabalhei em sala de aula para os meus alunos, por turma de sexto ano, sete anos, muitos autores de literatura infantil que eu gostaria de citar aqui, mas a lista é imensa, Ruth Rocha, enfim, pessoas maravilhosas, Pedro Bandeira, são autores assim, que sempre tiveram presente em minha sala de aula, fora as autoras que foram citadas aqui nessa roda de conversa. Eu acho muito importante, porque através da palavra, através da poesia, através da arte, os alunos se reconhecem e tendo a compreender o universo que o cerca. É muito interessante, porque você apresentar para ele de uma maneira mágica esse universo e mostrar para ele que dentro de sala de aula ninguém é igual no sentido de serem pessoas que possuem as mesmas características, né? Cada um ali tem a sua singularidade, cada um tem ali a sua diversidade, então é muito interessante quando o professor internaliza e consegue admitir que dentro da sua sala de aula você vai estar conversando ali com pessoas, indivíduos, né? alunos que são muito diferentes, que a atividade que de repente você leva para a sala de aula, o texto que às vezes você leva para a sala de aula, não é o mesmo texto que vai funcionar com um determinado aluno ou com outro aluno. Então assim, eu enquanto professora, em sala de aula eu procuro ouvir muito os meus alunos perceber o que eles gostam para poder trazê-los para mim. Eu acho que a sociedade, assim como a colega que disse, a Maria Alice Bragança, a mídia, né? A comunicação, ela também tem esse poder, né? De levar para esses jovens que estão em processo de formação esse universo, né? Mostrar que cada vez mais que a gente vive num mundo que é plural e a partir de casa também os pais, né? As famílias prestarem atenção nos seus filhos, observarem e não recriminarem, né? Determinado tipo de música, se eles gostam de determinado tipo de música. Por exemplo, nós que trabalhamos na periferia, a gente sabe muito bem das escolhas musicais, né? O aluno que está ali na sala de aula, ele gosta muito mesmo de música popular, punk, do soul, do rap. Então tentar chegar a essas pessoas para tentar mostrar, né? Que nós devemos nos respeitar, né? Uns aos outros é super importante. Obrigada, professora Jaqueline. É a base de tudo, é a educação. Obrigada, Jaqueline. Obrigada, professora Jaqueline. Agora eu vou passar a palavra para a Marta Cortezão, por favor. Então, complementando mais essa roda, dizer que desde o meu ponto de vista de mãe, né? Como eu vinha falando no princípio, eu observo que ser mãe de um garoto de 10 anos me dá muito trabalho, né? Mais do que há, vamos dizer aí, 18 anos atrás. Por quê? Não porque é um garoto, é uma criança, vamos dizer assim. A questão é simplesmente que as mídias, né? A internet, os jogos, todo esse aparato, ele é uma queda de braço muito grande com os pais, em especial se há dentro de casa essa pessoa que também tem tempo para exercer esse lugar, porque também tem isso. Eu acredito que a base de toda a educação ela está dentro da casa, né? É familiar a base, sólida. A partir daí, o que que eu vejo acontecer? Eu vejo acontecer essa queda de braço muito fortemente. De um lado, né? Os pais precisam trabalhar. A criança fica à mercê das redes sociais, ouvindo os youtubers, ouvindo os tweets, os tiktokers. Então, tem toda essa questão que é muito prejudicial para essa... A partir do momento que a escola abre esse espaço, que eu acho excelente, e aqui acontece muito isso, mas também tem esse outro lado. Por quê? O que que eu percebo? As crianças, elas precisam ser educadas emocionalmente. A criança que não tem esse convívio familiar forte, ela não tem essa atenção, essa conversa, esse diálogo. Na minha época, eu tinha sermões, que a minha mãe reunia todo mundo para dar sermões. Aqui, a gente percebe que esse momento, ele está de solto, ele se dissolveu por causa dessas muitas atribulações e ocupações que se tem. Então, eu acho assim que há essa falha, que a gente precisa retomar esse convívio com a criança, ter mais esse contato. Então, e eu falo isso por mim, porque eu sinto essa dificuldade, porque é uma guerra, uma queda de braço, que você sempre, quase sempre sai perdendo. E a poesia, para mim, é esse instrumento que faz você resgatar essa criança também. Dentro de casa, você também pode utilizar essa ferramenta. E eu uso isso muito com meu filho. Então, para finalizar esse bloquinho, eu vou trazer a Ruth Rocha com poeminha de Pessoas São Diferentes, que diz assim, São duas crianças lindas, mas são muito diferentes. Uma é toda desdentada, a outra é cheia de dentes. Uma anda descabelada, a outra é cheia de pentes. Uma delas usa óculos e a outra só usa lentes. Uma gosta de gelados, a outra gosta de quentes. Uma tem cabelos longos, a outra corta eles rentes. Não queira que sejam iguais. Aliás, nem mesmo tentes. São duas crianças lindas, mas são muito diferentes. Obrigada. Muito obrigada, Marta Cortesão. Retornando aqui a palavra. E depois vou dar continuidade nessa próxima rodada. Quem tiver poema, pode falar. Então, eu vou fazer a minha parte aqui da minha palavra. E vocês já vão escolhendo os poeminhas de vocês também e dando seus pareceres, tá bom? Um dos valores mais importantes que um indivíduo pode desenvolver é o respeito pelo próximo. Saber aceitar a diversidade e viver em harmonia com ela é indispensável a uma sociedade tão plural como a nossa. Vou dar continuidade aqui à Maria Alice Bragança. Com você, Maria Alice Bragança. Agora pode ler seus poemas e dar seu parecer. Não, eu acho excelente a conversa e ouvir as experiências da mãe, da professora. Meu filho agora já é adulto, tem 34 anos. Mas eu concordo com a Marta sobre essa situação da mãe, né? Que precisa, afinal, trabalhar. Hoje a gente tem várias outras atividades. E também essa realidade, que é uma realidade muito brasileira, né? Estatisticamente já, assim, de que muitas mulheres são chefes de família. Então, a família, ela... Ela ter uma família com essa possibilidade de reunir como no passado, com a mãe e sermão e convivência e pai, né? É uma realidade bastante distinta. Então, eu tenho ouvido bastante o Ailton Krenak, né? Quando ele diz que a infância é uma responsabilidade de toda a sociedade, né? E aí que eu me reinsiro como jornalista, né? E como especialista em comunicação. Eu acho que é necessário regulamentar, sabe, as mídias, né? Já que elas formam, elas contribuem para formar o pensamento da sociedade. E hoje muitas crianças têm essas babás eletrônicas, né? Estão sozinhas com elas. Ocupando cada vez um espaço maior na vida das crianças. Então, é uma disputa entre o professor e a sala de aula, né? Entre os pais e as mães e o tempo que tem. E um universo imenso de mídias, né? Passando valores diferenciados e isso no mundo todo, né? Inclusive, esses movimentos totalitaristas, né? E segregacionistas, eles estão se ampliando internacionalmente, assim. A gente viveu isso, né? Vive no Brasil, mas não é só aqui. Daí uma pena, fiquei com assim, uma pena que eu não separei os livros. Porque agora a gente tem o Instituto Uca aqui, né? E a Livraria Maracá, que distribuem os livros escritos pelos povos originários, né? E isso é uma questão que eu acho muito importante aqui no Brasil. Que já fizeram um censo, né? São mais de um milhão de pessoas que falam mais de 300 línguas diferentes e que não tiveram as suas vozes ouvidas, né? E que estavam aqui antes da invasão portuguesa. Então eu vou ler um poema da Iliana Potiguara, né? Que, como disse, é uma pioneira. E encerro a minha fala. E se chama Brasil. Que faço com minha cara de índia E meus cabelos E minhas rugas E minha história E meus segredos Que faço com minha cara de índia E meus espíritos E minha força E meu tupã E meus círculos Que faço com minha cara de índia E meu toré E meu sagrado E meus caboclos E minha terra Que faço com minha cara de índia E meu sangue E minha consciência E minha luta E nossos filhos Brasil O que faço com minha cara de índia Não sou violência ou estupro Eu sou história Eu sou cunhã Barriga brasileira Ventre sagrado Povo brasileiro Ventre que gerou o povo brasileiro Hoje está só A barriga da mãe fecunda E os cândicos que outrora cantavam Hoje são gritos de guerra Contra o massacre imundo Obrigada Gratidão Maria Alice Maravilha Retornando aqui a palavra Cristiana Cadê a sua imagem? Cristiana Vitória Cristiana Pois é Ficam muitas reflexões Muitas reflexões Muitas contribuições Trazendo isso para a realidade De sala de aula Do cotidiano da escola Concordo Com as demais colegas Falando sobre a importância Da família nesse processo Sobre essa questão Das babás eletrônicas As redes sociais E o quanto isso influencia No comportamento Dessa sociedade que a gente está formando Dessa sociedade que a gente encontra É Rapidamente eu gostaria de apresentar Algumas situações que a gente vivencia Isso são produções dos alunos Não sei se vocês vão conseguir visualizar Não está aparecendo Está meio embaçado Então Olha Esse aqui é um brinquedo Foi produzido por uma criança É uma engenhoca que imita uma arma Isso foi aprendido na internet Tem um elástico Levanta um pouco Levanta um pouco Levanta um pouco Agora sim Legal Pode continuar Sim Então Ele Foi uma produção de um aluno Que representa bem essa realidade Que eles vivem Que eles reproduzem o que eles vivem E o que eles assistem Essa aqui foi uma arma encontrada Na mochila da criança É uma arma militar que a criança trouxe para mostrar para os colegas como novidade Daí a importância das famílias estarem atentas ao que as crianças estão assistindo e manuseando Mas a gente também tem muita coisa positiva A gente também dá e recebe muito amor A gente colhe muitos frutos positivos E a gente está engajado nessa luta Nessa luta antirracista Essa luta contra a intolerância Com vários projetos Projetos de inclusão Para pessoas PCDs Alunos PCDs Sempre colocando a família em primeiro lugar E o aluno em primeiro lugar E para encerrar a minha fala Que eu sei que o nosso tempo é curtinho Como disse Estamos Incentivando aos professores As práticas antirracistas Que é uma tônica Muito Forte Nas nossas salas de aula Onde o bullying é intenso Então estamos fazendo alguns estudos Sobre Lélia Gonzalez Como eu disse anteriormente E Desses estudos Trago para vocês Meu primeiro texto autoral Que se chama Entrei no Roseral Em busca de Lélia Abri um portal Abri um portal para um jardim florido Diverso em formas e desafios Convidativo a um passeio Rico em experiências sensoriais E vivências cidadãs Lá encontrei um broto novo Fruto de acássia e uricinda Embora novo Era forte e resistente As ventanias e intempéries da sociedade A vida dura De menina negra Cuidadora de outras crianças Não se dobrou Empregada Não se domesticou Aos abusos Colonialistas Não se inclinou Em meio a tempestade Se agarrou as oportunidades Estudou e cresceu Em meio as pedras do caminho Cresceu mais forte ainda Adubada pela história De geografia Filosofia Antropologia Psicanálise Suas raízes fortes A transportaram De Minas para o Rio Do Rio para São Paulo Do Brasil Fez o mundo seu quintal Lendo o povo Percebeu a importância Do preto gays Vindo das senzalas De mãe para filho Ensinado E até hoje criticado Negado como nossa origem Todo o mal da escravidão De sua luta e suor Cultivou um jardim De rosas negras Com sementes trazidas De longe Enchertadas Como tantas outras Cores variadas Germinadas Flores miscegenadas Cuja identidade Pelas mãos Foi resgatada Minuciosamente Com adubo ancestral Do povo iorubá Abriu caminho Para o roseral Do luto dos pretos Novos fez vida Marcas pelo lugar dos pretos História de heróis Em suas batalhas Narrativas negras Registros Onde nos encontramos No DNA dos sobreviventes Da invisibilidade Somos fênixes Contra o racismo estrutural Que ainda dói Machuca e mata Na ponta da foice Continuamos abrindo caminhos Entre pedras e espinhos Nos reconhecendo Cada vez mais negros Então essa fica Minha mensagem Estamos na luta Nos reconstruindo E nos fortalecendo Como força e identidade De potência Muito obrigada Obrigada Cristiana Vitória Muito obrigada Passando a palavra agora Dando voz Para Jaqueline Gaudar Jaqueline por favor Nossa Eu Fique encantada agora Com o que A colega Cristina Acabou de ler Eu acho que a sala de aula A nossa vivência A nossa escrevivência Ela Ela é capaz De fazer a gente Compreender Na íntegra O que O que a gente realmente Passa Em sala de aula Toda uma construção Eu acho muito importante Também ressaltar aqui Conforme As falas Das outras Colegas Que Nós não podemos também Totalmente Responsabilizar as famílias Ainda mais Nessa sociedade Que nós estamos vivendo Nesse pós Nesse mundo Pós moderno Nessa Nessa luta Antirracista Nesse capitalismo Eu recebo muitos pais Que são muito empenhados Em querer dar o melhor Da educação Para os seus filhos Independente de classe Social Independente Se eu Esteja num colégio Público Ou num colégio Particular Eu vejo Que as preocupações São as mesmas E eu quero aqui Falar sobre coisas Positivas E tem muita coisa triste Para a gente relatar Tenho Tenho Muitas histórias Tristes Tenho Eu já ouvi Coisas horríveis Do tipo Professora Eu estou com muita raiva Eu estou com muito ódio A minha vontade De chegar aqui É matar todo mundo Inclusive a senhora Eu já ouvi isso Sabe De uma criança de sexto ano Mas eu não quero aqui relatar Né? Essas tristezas Que a gente Sabe que acontece Nesse universo De formação Da criança E do adolescente E eu vejo Muita preocupação Sim dos pais Nós não podemos colocar A culpa Apenas Na família Em relação A A A esse processo De formação Porque eles estão 24 horas Trabalhando Eu tenho exemplos De famílias De mãe solo Que criou A A sua filha A sua única filha Fazendo plantão Mais plantão Em hospitais Da rede pública É Delegando É No caso Terceirizando O papel de mãe Para outras pessoas No caso A sua mãe A avó da criança Ou então É Contratando alguém Para tomar conta Da criança Levá-la à escola Buscá-la É Quer dizer Então eu acompanhei Algumas gerações Que hoje Já estão até formadas Né? Inclusive É Que De uma certa maneira Trabalharam junto conosco Né? Professores Né? E o papel da literatura O papel da arte Ele é muito importante Porque Por exemplo Quando a gente apresenta Os autores Né? É Os artistas Levamos Essas Esse mundo Mágico Para dentro de sala de aula Apresentamos Para as nossas crianças Adolescentes Eles se identificam E eles Despertam algo bom Dentro deles E começam A eles próprios A produzirem seus textos Muitas vezes Eles vão Reproduzir Aquilo que eles vivenciam Né? Dentro das suas comunidades Né? Dentro do seu Universo Não só É É Na sua cidade Né? É Na periferia Enfim Dentro da família Mas eles vão trazer Toda essa É De certa forma Essa Essa arte E essa literatura Para dentro Da sala de aula Por exemplo É Eu percebo agora Que esse objeto Que a professora Cristiana nos apresentou Que é uma arma Eu tenho absoluta certeza Que a criança Retratou aquilo Como uma coisa Muito comum Na vida dela Que na verdade Ela não viu nem negatividade Né? Naquele instrumento Então Você vê que ele teve Todo um trabalho Em produzir Em confeccionar Né? Em colar Em pintar E é assim Que eles reproduzem Por exemplo Os alunos que passam Por questões É Muito Introspectivas Né? Que nós chamamos até A atenção É Dos pais Que observem Supervisionem É Dentro de casa O comportamento Dos seus filhos Que na maioria das vezes É a escola É que vai descobrir Que ele tá passando Por um processo interno Né? De busca Da sua própria identidade Que ele tá Muito confuso E aí o que acontece? Ele pode De uma certa forma O externo É colocar isso pra fora É Trazer do interno E colocar pro externo Todas aquelas Suas angústias E isso pode ser Tanto de uma forma positiva Quanto de uma forma negativa Por exemplo Uma vez eu tive Uma experiência Em sala de aula No momento que eu tava Trabalhando Com poesia Varal de poesias Com as minhas turmas Do oitavo e nono ano De uma escola pública Eu percebi várias vezes Numa turma Numa outra Que eu tinha Muitos alunos ali Que estavam passando Por um processo De depressão Né? Tudo bem, né? Que é comum Dos alunos Utilizarem casacos E roupas Cobrindo os seus Cobrindo Gostam de usar Toca na cabeça Mesmo quando no calor Um capuz, né? Que isso aí é uma coisa Que já internaliza Dentro da Do estilo Do comportamental Que eles utilizam Mas tem que prestar atenção Porque por trás De uma vestimenta Pode também estar Passando Por algum processo Um pouco confuso Do mundo interno Daquela criança Daquele adolescente, né? Por isso que Eu gosto muito De trazer Por exemplo Eu gostaria de ler aqui agora Um poema De Pedro Bandeira Que ele é muito interessante Que ele vai falar Sobre a questão da identidade Não, um instantinho Um adendo Nós só temos dez minutos A Marta Cortezão Ainda tem que falar Eu vou pedir pra ser breve, tá? Sim, tudo bem Obrigada Vou ler só um poema De Pedro Bandeira Chamado Identidade Às vezes Às vezes Eu sou Hércules Certo Serei breve Parabenizar A produção Autoral da Cristiana Ela E dizer que estou De acordo Acredito assim Ouvindo vocês Eu acredito que Como mãe Eu saio Eu saio desse encontro Assim com o coração Um pouco mais sossegado E achando que Que eu estou fazendo Estou no caminho certo, né? Pra lidar com esse problema Porque isso é uma aflição Pra quem é mãe E em homenagem ao meu filhote Eu vou deixar aqui uma poesia Uma poesia que ele adora Que está no livro Da Cecília Meirelles Que é o Na Chácara do Chico Bolacha No Isto ou Aquilo Ele adora esse poema Na Chácara do Chico Bolacha O que se procura Nunca se acha Quando chove muito O Chico brinca de barco Porque a chácara vira charco Quando não chove nada Chico trabalha com a enxada E logo se machuca E fica de mão enxada Por isso com o Chico Bolacha O que se procura Nunca se acha Dizem que a chácara do Chico Só tem mesmo chuchu E um cachorrinho coxo Que se chama cachambu Outras coisas Ninguém procura Porque não acha Coitado do Chico Bolacha Gente Cecília Meirelles Obrigada, Marta Cortezão Desde já Já estou aqui Fazendo meus agradecimentos A convidada Foi maravilhoso estar com vocês Foi muito importante Aposto que muitos Aprenderam aqui Com cada uma de vocês Eu vou fazer minhas Considerações finais E vou pedir para cada uma Da rede social Após O papel da escola É incentivar esse respeito A diversidade Pois é no ambiente escolar Que o aluno provavelmente Terá seus primeiros contatos Com as mais diversas jornadas Pessoas e opiniões diferentes Das suas Independentemente De suas diferenças É preciso entender Essa compreensão Para além Da sala de aula Então fica aqui Minhas considerações finais Eu sou Jami Saeed Produtora cultural Aqui da cidade de Niterói Sou artista da cidade de Niterói Vou passar rapidamente Pelas meninas Cada uma rapidamente Que já estamos no final Da sua rede social Maria Alice Bragança Isso Eu sou Maria Alice Bragança Então Falo de Porto Alegre No Rio Grande do Sul E minhas redes sociais São Maria Alice Bragança Tanto no Facebook Como no Instagram Foi um prazer Estar junto com vocês Obrigada Obrigada Maria Alice Cristiana Rapidamente Porque já vamos encerrar Cristiana Cris Underline Victoria Cris Underline Victoria 7 Instagram Obrigada Jaqueline Rapidamente Por favor As minhas redes sociais Todos podem encontrar Através do meu nome Jaqueline Jaqueline Em Godá E também É Conhecer o meu projeto Que se chama Portal das Letras Arroba Portal das Letras Pdl Muito obrigada Pela Pela participação Aqui com todas Obrigada Jaqueline Marta Cortesão Sou Marta Cortesão Como já disse Jami Sou amazonense Moro aqui em Segovia Na Espanha Minhas redes sociais É Marta Cortesão Tanto no Facebook Quanto no Instagram Muito obrigada Por esse convite Foi um prazer Estar aqui com vocês É Eu queria Que o assunto Se esticasse Tivesse mais momento Mais tempo Mas meu nosso tempo Terminou aqui Quero fazer agradecimento A virtual Segunda FVL Virtual Bookfer O ESEI Da Confederação Internacional Deu Livro Ao presidente Sasa Salvaquer Que eles estão trabalhando Muito fora do Brasil Fazendo feira Ao Alan Morales Nosso vice-presidente Idealizador da Feira do Livro A host de hoje Maria A todos os hosts São variados Que nos trazem aqui Na Feira do Livro A nossa convidada Com esses assuntos Importantes de hoje Muito obrigada Obrigada Muito obrigada Obrigada Maria Tchau 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 Tchau